Fala galera, aqui é o que fala o Predo E hoje vamos jogar Minecraft Pocket Edition Já tô entrando no mundo aqui Do nada Porque eu quero começar logo Porque tá juvindo agora E eu tô com a minha skin aqui ó Já nascido aqui ó Num biomar bom assim né E olha a minha skin aqui Eu botei uma skin Diferente Que eu tava com a skin daquele Babala E aí eu botei essa skin Pra ficar mais melhor Deixa eu mostrar aqui Aí ó Eu botei essa skin Aí eu fiquei melhor ó Pera aí só deixa eu mostrar Minha skin pra vocês aqui Aqui nós colocaram E vou mostrar minha skin pra vocês aqui Cadê Aqui ó Aqui ó Aqui ó Minha skin ó E eu gostei dessa skin Por isso que eu tô jogando Modo de sobrevivência E bora lá Deixa eu tirar aqui de segunda pessoa Pra gente Continuar E hoje é um É o primeiro episódio da série Que a gente está aqui É o primeiro episódio mesmo E esse é o primeiro episódio Que a gente vai começar Nessa série De sobrevivência Cadê o Aqui 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 Primeiro Algum A primeira coisa que a gente vai fazer Uma coisa simples Que é Pegar madeira Eita Correndo Tá recuperando os corações Ali Eu já vou fazendo aqui ó Madeira Pra gente já fazer Uma crafting table Stick Vamos começar assim ó Vamos fazer uma espada de madeira Preciso de mais de tique Quer dizer de mais madeira Deixa eu largar Mais madeira Pra gente começar E agora vamos lá Botar Na Crafting table Fazer Eu posso fazer aqui ó E eu vou fazer aqui ó Uma picareta E essa série aqui ó Eu esqueci De colocar aqui Tô jogando agora ó Tá vendo os botões ali Peraí E já vamos começar assim ó Vamos começar boladão Fazendo Nossa casão Peraí Nós vamos precisar De um pouquinho de madeira Só Pra fazer A nossa Vamos pegar Um pouquinho Aqui Vamos fazer Um caro Um carinho Um carinho Um carinho Não Um carinho aqui ó, mas uma casinha em base, vai ser uma casa mais feia do mundo, mas isso não dá pra fazer botei o bloco errado, mas... E essa série aqui vai, ai, peraí, tá durando, mas, deixa, e foi, espero que vocês tenham gostado, eu terminei um pouco antes assim, porque eu vou, é só 4 minutos assim, 5 minutos que é dia, porque eu não tenho tanto tempo assim, ai, é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ative o sininho, e deixe o like, tá, e falou pra vocês, amo vocês.